O que é isso? Oi turminha Gente, eu tava com dificuldade de fazer lá na minha página Não sei o que aconteceu, mas Eu tava com uma dificuldade lá, então eu não consegui ver Inclusive eu tô com ele, com meu celular virado Se eu não conseguir responder pra vocês aí, gente, vocês me desculpem, tá? Mas a Conceição, eu tô vendo aqui Deixa eu ver mais Aqui, ó, eu não consigo nem ver o nome de vocês, gente Ai, eu vou ter que pedir perdão pra vocês Eu não consigo ver Deixa eu ver se eu clicar aqui e aparece Nossa, que pena Eu não consigo ver o nome de vocês, não vou conseguir Dá um oi aí, boa tarde Que pena, gente, eu vou pedir mil perdão pra vocês Eu tô vendo aqui que tem a Leandra Infelizmente eu não vou conseguir ver aí quem tá aí na live Mas beleza, a live que eu vou fazer de hoje é dessa casinha aqui de passarinho Como que eu fiz a minha, o extensio da Opa Tá aqui, ó Da casinha de passarinho Esse tecido que eu tô, que eu vou usar aqui pra fazer a casinha Eu tô fazendo numa sarja Ah, e aqui, deixa eu lembrar Isso aqui é um quadro Eu vou pôr uma moldura depois Mas eu colei o tecido Isso aqui é um tricoline Liso Da cor creme, mais ou menos Eu coloquei ele na Colei ele na madeira Com aquela cola forte, né A cascores, passei um rolinho E eu Pintei na Colei o tecido na madeira Tá Então vamos lá Então nós vamos começar com o ocriolo Então eu vou pegar um pouco de diluente Nessa parte aqui Vou pedir perdão pra vocês, tá gente Que meu celular tá virado numa posição Infelizmente eu não vou conseguir responder pra vocês Então eu não sei quem vai tá aí E não aparece Eu não sei o que acontece Quando eu ligo no computador Não aparece pra mim lá no computador Ele se recusa A me falar quem tá aí Eu não consigo ver nada Consigo ver os comentários Não aparecem os comentários pra mim Não sei porquê Talvez acho que eu tenho que entrar com outra conta aí Acho que eu consigo ver Então Então eu vou pegar Aqui o ocriouro Vou misturar no diluente Que essa primeira parte aqui Eu preciso misturar no diluente E eu vou preencher todo o fundo Deixa eu pôr a casinha mais pra cá Eu vou fazer só a parte da casinha O pezinho eu não vou fazer E a gente vai preencher todo o fundo Com o ocriouro Essa minha sarja que eu pus aqui Ela não é completamente branca Ela é uma cor Meia cremezinho Sabe Ela não é branco Branco não Ela é uma cor creme Eu deixei pra fazer junto com vocês o fundo Eu ia pintar mas Eu deixei pra fazer o fundo junto com vocês Então ó Nós vamos preencher todo o fundo E a sarja Ela também costuma absorver bastante Tinta né Mas mesmo se ele ficar meio manchadinho Não tem problema Não precisa fazer ele assim Muito certinho não Pode ser ele meio manchadinho Tá Agora Com o pincelzinho mesmo Que eu usei o ocriouro Eu vou pegar um pouquinho do cenoura Só um pouquinho Bem pouquinho Com o pincelzinho sujo De ocriouro mesmo Tá Vou pedir desculpa pra vocês Que eu não tô conseguindo ver Deixa eu ver Apareceu aqui Dina Elza Oi Dina Elza Seja bem vinda Tá Eu não vou conseguir Infelizmente Ver vocês Por causa da posição Do meu celular Me perdoem gente Eu vou Da próxima vez Eu vou colocar a câmera ao contrário Como eu sempre faço Essa vez eu fiz assim Eu vou acabar não conseguindo ver Então com o mesmo pincel Só uma sujeirinha Bem pouquinho Ó A gente vai Sujar o telhadinho Com cenoura Tá Em vez Da gente preencher esse vão aqui Eu fiz esse outro telhado Então eu tô aqui Tá com o extenso aqui Eu vou descer ele pra baixo Até a borda aqui Ó Do ocriouro E vou passar de novo Ó Vou passar de novo O cenoura Não muito forte Tá Fraquinho Só uma Sujeirinha de leve Tá Pra ele ficar assim Ó Tá vendo Ele vai ficar com essas duas Divisões aqui Aí eu vou voltar Meu telhadinho lá no lugar Bem na posição Eu vou dar uma lavadinha No meu pincel E agora Eu vou deixar Eu vou dar uma lavadinha Mas eu vou deixar ele de canto Vou pegar um outro pincel Porque agora nós vamos trabalhar Com o verde E com o siena natural Então a gente vai pegar O verde oliva Oi Gleice Tudo bem Gleice? Seja bem vinda Ouviu? Sempre tá aqui comigo Eu sou a Elia Gleice Não perde Pena que eu não tô conseguindo Ver vocês aí Tem a Rosane De vez em quando Aparece ali No computador Ali os comentários Quando ele resolve Né? Aí eu consigo ver Alguma coisa aí Quem tá aí Pra quem tá chegando agora Me desculpem Tá gente? Eu tô com o celular Numa posição aqui Que eu não consigo Olhar vocês Por que que eu tô colocando Esse extenso aqui? É só pra eu proteger Pra não borrar O meu telhadinho Mas vocês podem Colocar aqui também Uma fita crepe Não tem problema Vocês colocarem A fita crepe Agora com o verde oliva Ah, tem agora A Vera Lúcia A Ângela Boa tarde, viu? Sejam bem-vindas Obrigada por estarem Aqui comigo Vamos ver Conforme for mostrando Lá pra mim Eu vou dando o oi Aí pra todo mundo Eu tava fazendo Na minha página Mas acho que vocês Não conseguiram Entrar na página Então por isso Que eu vim pro meu perfil Mas Curtem aí minha página Que a CCR Artesanato Também Que as lives Eu vou começar A fazer por lá Não vou evitar Fazendo perfil Agora Então gente Com o verde oliva A gente vai vir Sujando aqui A parte superior Do telhado Não conseguindo ver Então né Então ó Com o verde oliva A gente vem aqui ó Na parte superior E aqui embaixo Ó Ó Na parte inferior Vamos ver aqui Que ele saiu do lugar Tá vendo ó Pouca tinta Tá Lembre-se Sempre de tirar O excesso de tinta Tá bom Então ó Aqui embaixo Primeiro Eu tive que vir Pra cá Também Que eu tava lá Na cozinha E aí Não tava pegando O celular lá Tive que vir pra cá Então ó Aqui embaixo E aqui Na parte Superior Coloquei o extenso Aqui pra proteger Pra não Não borrar né O meu telhado E você pode dar Só de levinho Uma puxadinha Aqui ó Só de leve Bem de levinho Pronto Agora a gente vai pegar O siena natural Bem pouquinho a tinta No siena natural Agora Bem pouquinho a tinta Tá Com bem pouquinho a tinta Com o pincel Na vertical Aqui virado Na vertical Você vai vir assim ó Você aperta um pouquinho O pincel Não muito Tá Não põe muita força não E vem puxando Esses veios Pra baixo Tá vendo ó Deposito a tinta E puxo ó Vem fazendo esses veios Como se fossem Os veios da madeira Uma madeira Bem desgastada Tá vendo ó Você vem aqui ó Depois a gente volta Um pouquinho com o verde oliva E dá uma retocada aqui Pra esse siena natural Ficar por debaixo Do verde oliva Não por cima Vocês estão conseguindo ver aí Direitinho Perdoem todo mundo Que eu não consigo ver os comentários Vou tentar ver aqui Vou tentar ver aqui Deixa eu ver se eu consigo ver aqui Poxa vida Eu vejo a fotinha de vocês Mas eu não vejo o nome Tem uma silva Vou acabar caindo aqui Gente Tentando ver Me desculpa Não vai dar mesmo Infelizmente não vai dar Mas vamos lá Próxima live Eu prometo que eu deixo Ele virado aqui Diferente aqui Pra gente conseguir Pra eu conseguir ver todas vocês Agora com o cenoura A gente vai sujar um pouquinho aqui Do lado de esquerdo Não muito Pega um pouquinho do telhado aqui ó E aqui Esse meinho aqui ó Que a gente deixou sem Sem tinta Entre o verde oliva E as duas pontas E depois a mesma coisa ó De levinho Bem de leve Quase nem encosta o pincel Você vai puxar Os outros veios pra cima agora Aí a casinha vai ficando assim Tá dando pra vocês verem Acho que tá né Legal Voltando agora pro telhadinho A gente vai colocar Lá na primeira posição Aqui embaixo A gente vai pegar o caramelo E nós vamos fazer uma sombra Só na ponta Bem na pontinha Aqui em cima ó Pra dividir esse telhado E vai deixar a parte de baixo Como que tá Mais clara Então ó Só aqui em cima Aqui ó A gente vem fazendo Essa sombra Tá vendo ó Só na pontinha A gente vem fazendo Essa sombra Depois você sobe Um pouquinho O estêncil E E faz a mesma coisa Esse pituar que eu tô usando Ele é um 4 Mas se você não tem muito costume De usar ele Tá vendo? Aí ele fica assim Um telhadinho duplo Se você sentir um pouco De dificuldade Com esse maior Você pode pegar o menor Um 2 Um 0 Só pra você fazer Essa sombrinha aqui de cima Legal? E agora eu vou Pro miolinho da casinha Pra esse miolinho Eu primeiro Eu vou dar uma De mão de branco Com um pincelzinho Sujo Aquele mesmo pincel Que tá sujo Que eu misturei Todas as cores aqui Eu vou colocar Bem no meio Ó E vou misturar O branco Agora Eu vou deixar aí Secar só um pouquinho Enquanto vai secando A gente faz O miolinho Ou se eu queria Tanto responder Vocês Que pena Que eu não Não consigo ver Aqui Ver os comentários Agora eu vou pegar O rústico Enquanto seca ali Eu vou pegar O rústico E vou pintar O meinho Da casinha Com o rústico Na verdade Eu vou confessar Eu ria que eu peguei A cor errada Mas eu vou falar Eu vou pintar A cor errada E vou falar A cor certa A gente vai pegar O rústico E nós vamos Pintar esse Miolinho Aqui Pintar todo O miolinho Com o rústico Estão vendo Todo o miolinho Já deu Uma secadinha Eu vou voltar Pra essa segunda parte Tem o coração É a mesma coisa Tá gente Tem o coração É a mesma coisa Então eu vou voltar Pra essa primeira parte Aqui Eu vou vir Com o ocre ouro Poxa Eu tô tão triste Que eu Estou podendo ver Vocês aí Não fiquem triste Comigo Meninas Muito obrigado Pela companhia E não fiquem triste Comigo E agora Eu vou passar O ocre ouro Aqui Toda essa parte Tá Com ele ainda Posicionado Eu vou pegar O sépia E eu vou fazer Uma sombra Aqui ó Bem nesse Meinho Tá vendo Entre um ladinho E outro Eu vou fazer Uma sombrinha Aqui ó Com o sépia Ó Ele vai ficar Assim Com essa sombrinha Aí Eu vou retocar O meu rústico O que vocês Teriam que fazer É O certo Agora Seria vocês Pegarem o preto E vim fazendo Uma sombra Aqui em volta Tá Eu tô sem Meu preto Aqui perto de mim Eu não posso Levantar agora Pra pegar Mas vocês vão Pegar o preto E vim Sombriando aqui Deixa eu misturar Um pouquinho Do verde oliva Ver se Se fica Um tom mais escuro Ó Eu misturei aqui O verde oliva No sépia Pra ele ficar Mais escuro Tá vendo Como que eu fiz Esses veinhos Aqui da madeira Antes da gente Fazer o veio Da madeira Eu vou dar Uma iluminada De leve Na casinha Então eu vou Pegar o branco Você vai Iluminar Mais ou menos Onde você Vai fazer O veio Da madeira Ou seja Entre o veio Da madeira Então eu sei Que eu vou iluminar Essas áreas Aqui Que vai ser O meu veinho Então eu tô passando Um branco De leve Um pouquinho De movimento Circular E um pouco De vai e vem Eu tô aproveitando Que a minha tinta Ainda tá molhada Então por isso Que eu tô fazendo Agora Porque eu ainda Eu não quero Um máximo De luz Quero só Um pouco De luz Então eu já tô Aproveitando Pra fazer Agora E bem Nesse meinho Aqui Também Ó Eu vou voltar Meu extenso Aqui no lugar Pra eu não Borrar pra fora Bem nesse Meinho Aqui Eu também Vou fazer Uma luzinha Ó Só aqui No meio Entre o Entre o Sépia Que eu coloquei Ali Tá ó Pra dar Essa luzinha Em volta Da Da casinha Né Agora Agora a gente Vai iluminar Esse miolinho Então Esse miolinho Acertar Aqui Tecido Ele vai Encolhendo Ele vai Saindo Do lugar Pra iluminar Eu vou pegar O meu Ócrio Ouro E vou fazer Uma luz Só aqui No meio Ó Bem no Meninho Estão vendo Depois que Secar um pouco Aí a gente Vem com o branco A gente pega Esse mesmo Pincel Que tá sujo Em diócriouro Molha ele No branco E deposita A tinta E agora Vamos ao veinho Da madeira Né A Cidinha Agora apareceu Mais um Aqui pra mim Cidinha Tem a Ana Cristina A Rosane Borges A Vera Lúcia Sejam bem-vindas Muito obrigado Viu Pela companhia De vocês Aí Pra fazer Esses veinhos Gente Eu vou pegar O meu Sep Com verde Oliva Bem pouquinho A tinta Vocês descarreguem Bem Tá Descarreguem Bem aí A tinta No pincel Praticamente Nós vamos fazer Quase sem tinta Eu vou começar Dividindo Aqui no meio Pra eu saber Onde que é o meio Da minha casinha Então ó Bem na pontinha Descarrega bem Tá Tira bem A tinta do pincel E a gente vai fazer Isso aqui Fez O meio Você pode fazer Com mais Riscos Ou com menos Então ó Vou fazer Aqui também Desse lado Pode fazer Só com três Não precisa ser Com várias Assim Igual eu tô fazendo Tá vendo Tá vendo Eu sei mais ou menos Onde eu ia fazer A luz da casinha Por isso que eu já fiz Antes Que eu falei pra vocês Que vocês Podiam fazer Antes Então primeiro Eu fiz desse lado Como agora é o lado De cá Então você vai fazer O lado Contrário Do extenso Vou pegar o extenso Do outro lado E aí você Vem aqui Fazendo a sombrinha Tá Vou puxar mais um Pra cá Eu fiz três Do lado De cá Então vou fazer Três Do lado De cá Também E aí Tá o veinho Da madeira Agora que ele já Tá posicionado Certinho Então agora Você pode vir Com Um pouquinho Mais de branco Pra gente Tá Iluminando Você vem Vem com o branco E agora sim Agora que você já Tem os meios Certinho Aí você Vem dando Uma luz Aqui Tá vendo Ó Com vai e vem Movimento de vai e vem Sem fazer Muita pressão Agora a luz Gente Lembrando que a luz O pincel Ele tem que tá seco Se o pincel Tiver úmido A tendência É Ele não dá Muita luz Né Vai ficar mais escuro E aí Conforme vai secando Você vem retocando Pega esse mesmo Branco E vem com um pouquinho Mais de luz Aqui no centro Tá vendo Aqui no centro Aqui no centro Eu venho com um pouquinho Mais de luz No centro A parte de baixo Eu vou fazer Aqui o pezinho Direto Então esse pezinho Eu vou fazer ele Com o acriouro Que é a mesma cor Da casinha Ó Mesma cor da casinha Eu vou vir Com o verde oliva Nesse canto Verde oliva Misturado com o verde E a gente pode fazer Uma divisão Aqui também Com o pincelzinho Chato Eu pego o branco Dá uma iluminada De um lado Do outro aqui Aí ele vai ficar assim Vou aproveitar Que tá secando Vou vir mais um pouquinho De branco Aqui Você vê que quando eu venho Conforme eu vou Iluminando Eu não vou clareando Ele todo Eu vou concentrando Mais cada vez mais Para o meio Aqui ó Vou fazer mais Uma luz aqui Pode fazer com o extenso Ou sem o extenso Você pode deixar o meinho Assim Ou fazer ele Com alguma outra cor Esse telhadinho Que vocês viram Que tem esse desenho Esse extenso Também é da Lito Art Eu não tenho o código Eu não tenho o código dele aqui Mas ele também é da Lito Art Então eu pego lá o sépia Eu usei só essa parte Daqui de baixo E fiz um enfeite E fiz um enfeitezinho Aqui abaixo do telhado Se tiver algum extenso parecido Aí vocês podem Usar também Sem problema nenhum Vindo Eu fiz ele aqui Logo abaixo do telhado E esse arabesco Também é esse extenso Aqui da Lito Art Que ele tem uma borboletinha Esse extenso aqui Você Eu não tenho parceria com ela Mas eu compro tudo com ela Todos os extensos que eu tenho Eu compro tudo com ela Então tem no site Artesanato.net Tem todos eles lá Eu indico Porque ela entrega direitinho Eu nunca tive problema com eles Eles são bem corretos Nessa parte Dentro do prazo Se não der problema no correio Quando eles falarem Que eu vou entregar Eles entregam Então, ó Eu coloquei aqui Esse arabesco aqui Não fiz ele todo, né? Lógico Pra não ficar muito poluído, né? O trabalho E fiz aí um arabesco aí Na casinha Então é isso, minhas lindas Foi um videozinho Bem rapidinho Não sei se Se foi Ele completo Se todo mundo Conseguiu ver Direitinho Mas Muito obrigado Pela presença De todas vocês Me desculpem Me desculpem Mais uma vez Por eu não ter conseguido Responder É que eu coloquei É a posição Que eu coloquei Meu celular Então eu fiz aí Um vídeo Rapidinho De como que eu fiz A minha casinha Esse Ele tá caindo e voltando Esse extenso aqui De bico de papagaio Eu já tenho ele no meu canal Aqui eu usei vermelho vivo E púrpura e branco Só essas três cores Então eu dei uma demão De vermelho vivo Pra ele ficar nesse tom aqui Dessa demão De vermelho vivo Sombrei com púrpura Então do jeitinho Que vocês vão ver lá No meu canal Eu fiz Esse bico de papagaio Só mudei as cores Que é o vermelho vivo Púrpura e o branco Só isso Esse aqui também Esse passarinho Também É da Opa Eu usei a cor Deixa eu ver se eu lembro aqui Eu usei laranja Eu usei amarelo Verde Caltrin Foi laranja, amarelo Verde Caltrin Rústico E tem mais uma cor aqui Que eu não lembro agora Tem mais uma cor Eu não lembro agora aqui Qual que foi Mas é uma cor meio que Deixa eu ver se eu lembro aqui Para vocês Foi o rústico Amarelo Verde Caltrin O laranja E o turquesa Tá aqui Todas essas cores Eu fiz aqui no passarinho Então é isso aí Minhas lindas Muito obrigada Desculpem aí Qualquer coisa Eu não ter respondido vocês E eu ensinei aqui Passei pra vocês Passei pra vocês Essa casinha aqui Como é que eu fiz E muito obrigada Mais uma vez Não se esqueçam De curtir minha página Porque eu vou começar A fazer as lives Lá agora Tá Um beijo Fiquem com Deus Fiquem com Deus E muito obrigada Por estarem aqui Comigo hoje Beijo Eu vou ver os comentários Agora de vocês Vou deixar o código Dos stencils Tudo certinho aí Na descrição Pra vocês Ok Beijo Gente